Tudo bom pessoal? Essa semana mega corrida, muito difícil, não consegui gravar nenhum vídeo, esse é o primeiro e nós estamos na quinta-feira, ou seja, todos os vídeos que a gente tá postando são vídeos que eu já tinha gravado antes dessa semana, então tá realmente uma loucura aqui de coisas pra gente colocar tudo em ordem mas é normal, né? Infelizmente aí o Brasil do jeito que tá, as pessoas acabam ficando mais ansiosas aí pra querer sair e a gente tenta sempre orientar pra que as pessoas façam da forma mais calma e mais pé no chão possível programe, estruture, vamos montando as coisas e estruturando pra que vocês cheguem e não tenham aí uma série de desdobramentos pra frente que acabam gerando desconforto, né? Então vamos fazer com calma, vamos planejar, estruturar, eu acho que isso é o melhor caminho mas vamos lá, eu quero falar esse vídeo aqui com vocês de um ponto nesse último vídeo que a gente postou, o último ou penúltimo vídeo que a gente postou gerou diversos comentários aí, principalmente pessoas defendendo aí a imigração ilegal curiosamente, essas pessoas são justamente pessoas de esquerda, né? Vocês vêm ali, ah, você tá falando da imigração ilegal, mas você não está falando do Bolsonaro Bolsonaro não tem nada a ver com isso e eu também não estou nem aí para o Bolsonaro se alguém ainda está nessa situação de polarização política, isso nunca aconteceu comigo, tá? Eu não tenho um político de estimação para chamar de meu, não tenho problema nenhum com isso o fato de eu ser de direita não quer dizer que eu seja bolsonarista, são duas coisas distintas e definitivamente eu não sou bolsonarista, eu sou de direito, são duas coisas diferentes, tá? Mas uma coisa ali, as pessoas, elas sempre batem numa tecla, né? E eu vou dar minha opinião sobre isso aqui para vocês lá vou eu de novo, gerar conteúdo para o vídeo de haters, né? Mas vamos lá, o que que acontece? Eu vejo muita gente falando assim, engana-se quem fala que imigrante ilegal não paga imposto paga todo mundo, paga imposto, então beleza, eu não vou discutir sobre imigrante ilegal eu tenho uma série de questões aí que a gente pode ficar discutindo aqui sobre a questão da ilegalidade sobre a questão do estouro de fronteira, sobre a questão do custo disso para o Estado e o Estado significa nós contribuintes, o custo disso para a economia, para a economia é péssimo ah não, mas eles trabalham barato, trabalham barato, é interessante para um monte de usurpador aí mas eles jogam o valor da hora lá embaixo, porque eles trabalham barato, eles trabalham sem documento e aí quem tem documento tem que reduzir o valor da hora dele, porque senão ele não consegue sustentar a família dele esse é o ponto, tá? Então assim, o problema é muito maior do que as pessoas imaginam e eu estou escrevendo um livro sobre isso, se Deus quiser, vou publicar esse livro agora em agosto deve estar publicado, vocês vão ver nesse livro dados econômicos, da questão social vocês vão ver o tamanho do problema que isso gera, o tamanho da conta que isso gera e talvez porque algumas pessoas se interessem por isso, principalmente na questão política por que é interessante ter uma imigração ilegal dentro de um país? por que é interessante? por que simplesmente não constroem ali um muro de 50 metros de altura com cerca eletrificada, por que não é mais barato fazer isso? é, sem dúvida, é mais barato, é mais barato mas por que não fazem isso? vocês vão ver isso no estudo que eu estou fazendo, eu vou publicar esse livro em agosto primeiro, essa história de que as pessoas todas pagam imposto isso é ladainha, isso não existe, tá? isso não existe porque se você falar em equidade a equidade é o que? todos pagam igual e todos usufruem de forma igual e quando você fala em imposto que está na carne, no feijão, no arroz, na batata, no frango em tudo ali, na gasolina, no pedágio, tudo tem imposto e quando você fala nesse imposto, sim, talvez este imposto seja o mais igual mas quando a gente fala em imposto de renda a gente sabe que essas tabelas funcionam de forma progressivas e quando elas funcionam de forma progressiva, quer dizer o que? quem mais gera quem mais contribui para a economia ou seja, quem mais tem capacidade de produzir riqueza seja por uma forma, através de um investimento ou através de uma questão intelectual mas esta, este ponto específico foi o que gerou mais riqueza e essa pessoa é a que paga o maior imposto aí você vai vir com aquela ladainha e dizer, não, mas a gente precisa gerar equidade a gente não gera equidade a gente desequilibra para equilibrar o que acontece? a gente não pega o pobre e traz ele para cima a gente pega o rico e traz ele para baixo porque a gente não está dando mais dinheiro para o pobre a gente está tirando mais dinheiro do rico essa é a realidade e quando você tem uma série de pobres chegando simultaneamente no mesmo lugar você está fazendo com que aquelas pessoas que pagam aquele imposto diferenciado que pagam o imposto além daquele imposto de consumo que você tem no dia a dia ali uma carne, qualquer coisa que seja alimentação, combustível você está pagando mais além daquilo pelo seu imposto de renda gerado por uma riqueza que foi você que gerou aquela riqueza ou seja, além de você contribuir para a economia para que a economia gere mais riqueza você gerou uma riqueza para si mas aí vem aquela história do governo que vai tirar essa tua riqueza vai te tornar mais pobre para que possa ser distribuído em forma de benefício para aqueles que não geraram tantas riquezas quanto ou que não geraram riqueza nenhuma e estão ali exclusivamente para usufruir daquele benefício que foi gerado por você então esse é o grande problema no sistema atual que eu enxergo não estamos falando de imigração ilegal ainda a gente vai chegar lá eu estou falando num sistema global você vê, você vive isso no Brasil nos Estados Unidos em vários países, quase todos você vive isso tem alguns países aí onde você tem alguns benefícios onde você tem aí uma uma tributação de renda quase zero outros que são até inclusive zero você tem países onde você tem uma tributação de 5% sobre qualquer riqueza então assim isso acaba, a minha concepção acaba sendo um pouco mais justo mas quando você fala aí 27,5%, 30%, 33% tem alguns países que chegam a 55% ou seja, mais da metade do que você ganha você paga para fazer com que pessoas que não têm a mesma capacidade de você gerar renda, lucro e criar riquezas para que essa pessoa coitadinha ela não se sinta tão desamparada pelo Estado e o Estado acaba sustentando aí vem toda aquela questão que eu falo para vocês que eu já falei aqui várias vezes ok, bacana então se eu tenho que tirar 30% do que eu ganho da riqueza que eu gero eu tenho que me tornar 30% mais pobre certo? ok, eu concordo com isso eu acho que a gente tem que ajudar mesmo as pessoas mas se eu tenho que ajudar eu tenho que ter pelo menos uma diferença de opinião aí né? então eu vou dizer olha, bacana então o meu voto já que eu estou gerando mais riqueza e essa minha riqueza está sustentando aquelas pessoas então quer dizer o meu voto tem que ter um peso diferenciado nessa urna né? porque senão é muito fácil vamos fazer essa base da pirâmide pobre se reproduzir o máximo possível e na hora que a gente tiver um bilhão de pobres China, Índia quando a gente tiver um bilhão de pobres fica fácil para a gente controlar as urnas as eleições e tudo mais né? porque a gente vai ter um bilhão de pessoas querendo que os ricos paguem cada vez mais para que eles tenham que absorver cada vez ter uma possibilidade de absorver cada vez mais benefícios então essa estrutura da pirâmide ela não funciona para mim né? ela não vai funcionar em lugar nenhum porque você tem uma pirâmide uma base da pirâmide aumentando cada vez mais as pessoas se reproduzindo cada vez mais e você vê que o topo da pirâmide está de saco cheio de pagar imposto então ele está se reproduzindo cada vez menos por consciência por enxergar uma série de coisas ele está se reproduzindo cada vez menos então o que acontece? o topo da pirâmide o meio da pirâmide vai ser esmagado definitivamente o topo da pirâmide está cada vez mais se blindando para ter que pagar menos para eles então você junta uma desproporcionalidade aqui e você esmaga essa classe média da qual eu acho que eu estou nela você esmaga essa classe média e transforma isso daqui basicamente em classe pobre porque você o rico vai continuar rico ali em cima ele vai tentar fazer de tudo para não ter que pagar nada e a classe média que não tem muita opção ele acaba sendo esmagado isso funciona muito bem no Brasil isso funciona muito bem não funciona muito mal no Brasil mas a distribuição aí é mais para a corrupção do que para a classe pobre e essa classe pobre principalmente na América Latina quer fazer o que? está de saco cheio do país porque ele vota no político corrupto ele vota no bandido ele vota na esquerda e aí ele quer sair fora aí ele não não agora que eu estou vendo está pior do que estava antes agora eu quero sair fora e quero ir para um país malvadão capitalista que vai me dar as oportunidades que eu quero não, você não precisa você precisa simplesmente para de fazer besteira e enxergar que essas pessoas aí não estão querendo reduzir o poder de compra da classe média ou da classe mais alta querendo reduzir aquilo para distribuir para o pobre não, ele quer reduzir aquilo para tornar as pessoas mais pobres essa é a realidade do Brasil e de todos os países da América Latina infelizmente posso falar muitos outros também na Europa Ásia uma série de coisas mas falando especificamente de Brasil é isso que acontece e essa história de que ah não todo mundo paga imposto isso não existe isso não existe isso é papo isso é ladainha isso é papo de conversa para se justificar para si mesmo de que ah não eu pago imposto no arroz e feijão que eu pago não, você não paga você não paga porque todo mundo paga igual esse imposto que você paga todo mundo paga igual eu quero ver você olhar o seu salário o seu cheque de 5 mil reais e imediatamente você vê que esses 5 mil reais caiu para 3 mil e 500 reais porque 30% desse teu cheque vai ficar para o governo para ele distribuir para os outros que precisam mais então isso é uma grande sacanagem isso é um grande absurdo isso é uma grande desigualdade eu acho que sim nós temos que combater a desigualdade sim nós temos que dar oportunidade para as pessoas mas não a gente não tem que gerar um custo a mais para as pessoas que trabalham duro ralam para ter o salário delas e depois ter ainda que pagar uma conta que não é delas não foram elas que fizeram essa escolha mas elas acabam tendo que pagar porque essa é a forma que o governo encontrou de ter aí a centralização do poder na mão dele e da migalha para o estirco para aqueles que são mais pobres e mais não vou dizer nem humildes mas eu diria mais pobres e menos com menos recursos financeiros também não vou dizer com menos oportunidades porque eu conheço duas pessoas já contei aqui para vocês inclusive os dois começaram vendendo água na praia e se tornaram hoje cada um deles tem dois quiosques vendendo ali eles começaram vendendo água na praia pobre não tinha dinheiro para comprar o chinelo vendiam água na praia e conseguiram transformar aquele pequeno negócio num grande negócio e fizeram dois cada um tem dois quiosques na praia são bilionários? não, não são mas hoje eles entendem o custo de pagar um imposto para sustentar aquele outro lá que fica ali pedindo dinheiro no farol ou fica pedindo bolsa auxílio ou bolsa isso ou bolsa aquilo para comprar cigarro e bebida infelizmente é isso que a gente vê acontecendo em muitos lugares esse vídeo aqui é meio que um desabafo mesmo porque eu estou de saco cheio dessas pessoas falando desse monte de besteira sem ter a menor noção não sabe fazer uma conta de matemática na lousa não sabe se você pedir para essas pessoas falar não, então planilha para mim os impostos que você paga aqui quanto você paga de imposto de renda? porque o imposto de renda é o divisor de águas o imposto de renda é o divisor de águas o resto todo mundo paga o imposto de renda é o divisor de águas o que você paga de imposto de renda? ah, eu faço a minha declaração de tax quero ver a tua declaração de tax quero ver se você não sonegou ali quero comparar a sua conta o que movimenta na sua conta com o que você declarou no seu tax return usando um IT number de uma X ou um social Y que não vai te dar nenhum benefício no futuro quero ver isso daí para ver se realmente foi depositado se foi feito porque todo mundo que paga realmente imposto de renda e quer comprar alguma coisa você quer comprar uma casa você quer comprar um carro você quer comprar alguma coisa parcelada você precisa ter renda e mostrar essa movimentação dessa renda então assim não entra na minha cabeça as pessoas acharem ainda acreditarem nessa mentira nessa ladainha de que não todo mundo paga imposto o ilegal ele paga imposto e não paga tá? ele não paga ele pode pagar o imposto que todo mundo paga mas esse papo de que ele declara 100% do imposto de renda e tem ali a tributação de 30 33% não tem tá? isso se você fala num universo de 11 milhões não chega a 100 mil que paguem efetivamente isso na expectativa no sonho de um dia virem a ter algum benefício porque lá no passado aconteceu e acham que vai acontecer de novo caiu um meteoro para matar os dinossauros mas isso é uma imensa minoria é um número insignificante a grande maioria são sim sustentados pelo imposto que todos nós pagamos tanto no Brasil como nos Estados Unidos ou em qualquer outro país tá? então assim antes de você questionar essa questão do direito da pessoa ou de ah ele vai atravessar porque ele não tem condições melhores no país dele infelizmente não tem condições melhores no país dele porque permitiram que a política fosse dessa forma ah mas ele não participou da política ele não participou da política mas pode ter certeza que a grande maioria dos eleitores de esquerda são pessoas mais humildes mais pobres e mais necessitadas e são justamente essas pessoas que estão fugindo dos seus países para ir para países capitalistas na esperança de ter no país capitalista tudo aquilo que elas gostariam de ter no país delas pensem nisso aí grande abraço fiquem com Deus obrigado